Olá, o projeto de extensão Ligas de Nutrição é orientado por mim, professora Denise Pérez, sou professora da Nutrição e professora tempo integral, tempo parcial, perdão, também do curso de Nutrição. No projeto de ligas acadêmicas, a gente tem como objetivo organizar as ligas como uma organização estudantil onde os alunos complementam o seu ensino, o seu estudo, onde eles são basicamente empreendedores e basicamente também são protagonistas do seu conhecimento. A liga acadêmica, ela tem como objetivo abranger o tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão. No ensino, os alunos propõem realizar reuniões, aulas sobre os assuntos relacionados à liga. Na pesquisa, eles desenvolvem escrita de artigos científicos, discussão de casos científicos, participação de eventos científicos e também apresentação de dados que podem ser coletados durante a liga. Na extensão, os alunos atendem a comunidade em eventos, auxiliam na comunicação externa com a comunidade, com escolas, creches e abrigos, colocando em prática todo o conhecimento adquirido tanto na graduação quanto nas ligas. A liga acadêmica é formada em média de 30 alunos com professor coordenador e tem um corpo de diretoria, onde se encaixa um presidente, um vice-presidente, um diretor financeiro, alguns diretores acadêmicos e diretores de comunicação. Além disso, a liga é oficial com a escrita de um estatuto, que os alunos nesse semestre estão desenvolvendo. A escrita do estatuto, ela tem como nomeação da diretoria e descrição de como será a organização da liga, ingresso de novos participantes e também as ações que a liga vai desenvolver durante o seu funcionamento. Os temas formados pelos alunos foram liga de fisiologia da nutrição, liga de nutrição materno-infantil, liga de nutrição esportiva e liga de nutrição comportamental. As quatro áreas são áreas de abrangência, com grande foco de atuação nutricional e que foram escolhidas, espleiteadas pelos alunos. Os alunos propõem ações na formação das ligas que serão desenvolvidas nos próximos semestres. Esse semestre foi focado mesmo na gente desenvolver os estatutos e escrever as ações e organizar as ações que serão propostas pelas ligas e pelo próprio estatuto. Eu convido a aluna Vitória, representante da liga de nutrição comportamental, nossa presidente, para falar um pouquinho das ações que a liga está propondo. Pode falar, Vi. Bom, como proposta de ações, a nossa liga acadêmica de nutrição comportamental está propondo encontros mensais para discussão de artigos científicos, encontros mensais para analisar estudos de casos, palestras com realização mensal, simpósio com realização semestral e escrita de artigos científicos com temas relacionados à nutrição comportamental. Aulas com temas também da nutrição comportamental, ações internas na UNA e a escrita de um livro e minicurso para os alunos dos cursos de nutrição e público externo da faculdade. Obrigada, Vi, pela participação. Então, pessoal, é isso. O que o nosso projeto de extensão está propondo. Muito obrigada e vem para a UNA. Tchauzinho.